O próprio secretário municipal de educação trouxe o projeto de lei que reajusta o piso salarial dos servidores para a Câmara, um aumento de 5%. O doutor Pessoa concedeu esse aumento de 5%, mais do que o governo federal estava dando, de 3,62%. Aguardamos que esse projeto de lei seja votado na próxima terça-feira, na sessão, em regime de urgência especial. O salário dos professores, com as gratificações, deve ficar em torno de R$ 5.800. Tramitando em regime de urgência especial, volta para a Sengove, onde o prefeito vai sancionar a lei e a gente fazer todo o trâmite, tanto na Secretaria de Finanças como na Secretaria de Administração, para que esses vencimentos já venham nos contra-cheques dos professores, agora no mês de março, retroativo ao mês de janeiro. O secretário de governo também compareceu à Câmara para entregar o projeto de lei ao presidente Enzo Samuel. Vir a esta casa, entregar para o presidente Enzo, demonstra o nosso interesse de que esse projeto tenha uma votação o mais rápida possível, para garantir esse aumento de 5% no valor dos vencimentos, das gratificações para os profissionais do magistrado do nosso município. Todos os projetos que chegam de reajuste de categoria, aqui a gente dá uma atenção especial, então as chances são as melhores possíveis. É natural que haja o debate, mas o doutor Chimene, secretário, está aqui, o secretário de governo, para realizar essas explicações e a gente já vai poder fazer esse encaminhamento o quanto antes.